O número de multas aplicadas em motoristas que estacionam em vagas para pessoas com deficiência cresceu 700% em Rio Preto, uma falta de respeito que inclusive pesa no bolso. A vida de quem depende de uma cadeira de rodas para se locomover não é nada fácil. Já Tobá, atleta da Seleção Brasileira de Basquete sobre Rodas, é cadeirante desde os 10 anos de idade. Um dos desafios para se locomover é conseguir estacionar nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Não gostaríamos de estar usando as vagas, mas é o necessário, porque às vezes você tem que ficar estacionando o carro muito longe e é ruim. E aí quando você chega onde você tem seus direitos e não são respeitados, porque isso é uma legislação de trânsito, acho que todos têm que saber que é proibido utilizar a vaga que é sinalizada para a pessoa com deficiência. Problema que o Vandenberg também sofre. Ele teve paralisia infantil aos seis meses de vida, por isso anda com dificuldade. Ele afirma que é comum as pessoas estacionarem nessas vagas ou nas faixas zebradas, que são importantes para que eles consigam entrar e sair do veículo. E as desculpas sempre são as mesmas quando as pessoas que não necessitam de usar essa vaga, elas utilizam, a desculpa é sempre a mesma. Ah, é rapidinho, são cinco minutinhos, enfim. E muitas vezes dificulta muito o dia a dia da pessoa com deficiência que necessita realmente dessas vagas. Situação que nossa equipe flagrou em frente a uma agência bancária na Avenida Badibacite. Estacionar nas vagas destinadas às pessoas com deficiência tem se tornado um hábito para muitos motoristas em Rio Preto. Segundo dados da Secretaria Municipal de Trânsito, o número de multas aplicadas nestas situações aumentou 700% em relação ao ano passado. Os dados são referentes aos cinco primeiros meses do ano. Em 2021 foram registradas 31 multas de pessoas que estacionaram em vagas destinadas aos deficientes. E neste ano, 243. Já quem estaciona em locais proibidos, foram 82 multas no ano passado contra 491 entre janeiro e maio deste ano. Um aumento de quase 500%. Estão sujeitas a penalidades e uma delas é a própria multa. Segundo o coordenador da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, esse tipo de reclamação é frequente e falta a conscientização dos motoristas. As pessoas podem procurar seus advogados, podem procurar a própria instituição, fazer denúncias ou esclarecimentos, enfim, levar a informação até um advogado ou até a própria OAB, para que a gente possa colher essas informações, ter números, ter indicadores sobre essas infrações e solicitar ou trabalhar numa parceria para que essa conscientização aconteça e o direito dessas pessoas seja sim respeitável. Segundo a Secretaria de Trânsito, 5% das vagas de estacionamento nas vias públicas são destinadas a deficientes e idosos. E esse mesmo percentual também é exigido para estacionamentos particulares. Quem tem uma pessoa com deficiência na família sabe o quanto essas vagas são importantes. As pessoas têm que começar a ter essa conscientização em relação ao que pode e o que não pode, ainda mais voltada às pessoas que precisam, que necessitam nesses momentos.